Como entender melhor o relacionamento de amor entre o senhor? Como o relacionamento de um pai e seu filho, eu sou como um pai que ama e cuida do seu filho, o ensina a andar, tomando-o pelos seus braços, lhe dá instrução, o cura quando doente e suprir todas as suas necessidades. Quando o filho, ao experimentar esse amor, percebe que nada fez por merecê-lo e entende tudo o que o pai fez por ele. Em resposta, passará a amá-lo de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Sendo esses mandamentos uma obrigação, eles podem fazer parte de um relacionamento de amor que implica liberdade de escolha? Como disse, o fundamento dos meus mandamentos é o acordo. Eu, como pai que eram seus filhos, quero ocupá-los do sofrimento e morte. Por isso, eu, como vossos dedos, os ensino o que é útil e vos guio pelo caminho em que devem andar. Ah, se vocês tivessem dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a vossa paz como o rio e a vossa justiça como as ondas do mar. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus vos liberta da lei do pecado e da morte. Quem que ama de fato, guarda os meus mandamentos. Por isso, o meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Lei do pecado e da morte? Então, quer dizer que não guardar os seus mandamentos implica em morte? Quando a concupiscência consegue, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O temor do Senhor é fonte de vida para vos desviar dos laços da morte. O Espírito é o que verifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte de um ímpio. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a vida e a felicidade eternas dependem apenas de crer e aceitar? A vida eterna é esta. Que me conheço como o único Deus verdadeiro, bem como a Jesus Cristo. Não deve concentrar-se nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Em breve, eu limparei de vossos olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque as primeiras coisas terão passado. Agradecimentos a todos os primários e trastornando o fim.